Música Oi, caluchada! Meu nome é Brenda. Meu nome é Juliane. Meu nome é Caroline. Nós estamos do Colégio Marista Marinha Apaculada. E vamos ensinar a fazer chimarrão! Para fazer chimarrão precisa de cuia, de bomba, de erva e de água quente. A primeira coisa é a água. E depois bota a bomba. E depois o chimarrão. Música Música Aí depois a gente... Para de mexer. É para fazer um buraquinho. Não é tão grande assim. A gente tem que fazer assim. Música 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 E depois bota água quente. Música E o buraquinho não é dentro de todo. Música Música Cuidado. Música Isso. Música Agora aproveite para conversar com as suas amigas e tomar um delicioso chimarrão. Música E o buraquinho não é dentro de todo. Música